E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de Ultimate Chicken Horse. Um jogo bem da hora, bem divertido. E estamos jogando aqui mais uma vez junto com o Panda, com o Crasse e com o JunoPunk, meu queixo. Fala aí meus amigos. Olá! Os canais deles estão na descrição. Pra quem assistiu o primeiro vídeo vai entender como é que funciona esse jogo. Pra quem não assistiu a primeira vez, é um jogo que a gente tem que chegar no objetivo, né? Tipo, tem dois lados de mapa. A gente começa o lado esquerdo, tem que chegar até o direito ou vice-versa. E o objetivo da gente é terminar e atrapalhar nossos inimigos, né? A gente não pode deixar eles terminarem. Então a gente coloca armadilhas no meio do caminho. E quem chegar mais vezes, né? Ter mais pontos, ganha o jogo no final. Então, bora lá. Um mapa diferente aqui dessa vez, cautelhados. Vamos lá, gente! Eu sou o Guaxininho, o Panda é a ovelha, o Gu é a galinha e o Punk, meu queixo, é o burro. Esse mapa aqui é mais fácil, né? Tem uma cachola lá em cima já. Eu vou botar esse aqui já. Meu Deus! Ficou o bagulho errado, mano. Bota uma molinha ali, hein? Bota a vapa na esquerda ali, não, mano. Não tem como, não, mano. Não vai ter como, não, mano. Não tem como que, não, mano. Caramba, Juno Punk, você ajudou pra caramba, gente. Vou me matar. Vou dar ponto pra quem botou armadilha, não. Cê é louco. Alguém já ganhou ponto aí, ó. Porque caiu na armadilha de alguém. Foi na minha, eu acho. Então, o Panda deu ponto pro Gu, ó. Deu não? Alguém ganha ser pra dar ponto de armadilha. Juno Punk, eu não entendo ele, velho. É hora que eu não entendo ele. Vou deixar mais em cima aqui, ó. Será que vai? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A caixa é minha! Peguei! Eu acho que fui eu. Peguei! Ah, não, 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 não! Ah, ali... Ué? Ali da vitória? Como assim? É, parece que sim. Ah, que vacilo, hein? Ali da vitória, mano. Aí não. Não. Eu ganhei alguma botinha de ouro. Eu acho que foi pra mim. Te apareceu pra mim? Ah, é? Beleza. Aí não, 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 não. Aí não vai dar. Boa, Gu. Caraca! Não, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não tem noção das coisas. Consegui! Boa! Caramba, mano. Foi ele todo no... Olimpia! Consegui! A gente não vai dar o quê? Boa, punk, meu queixo. Nossa, todo mundo pegou a gente. Nossa, esse bagulho, velho. E agora, José? Agora... Bata aqui sim, né? Não! Ai, meu Deus! É, não tá aqui. E agora, gente? Consegui, gente. Ah, consegui! Ix! Mais um pulo. Mais um murejo do pack. E aquele portal ali embaixo? O maior otário. Se botar outro ali, ele vai aparecer lá embaixo. Nossa, é verdade. Olha o cretze. É, mas ele não sai portal, pô. Se uma moedinha dá alguma coisa, dá ponta, né? Não, não vou botar moedinha nada, não. Aqui, tá bom? Caramba, Gu. Isso. Caramba, jura o punk. Boa, Gu. O que você fez ali, Gu? Travou mais, Gu. Travou nada. Ah! Bati a cara ali. Não, não. Dá pra sair, panda. Dei mole. Eu caí. Para conseguir. Na armadilha do Gu ainda, vai dar ponto pra ele. Boa, Gu! Boa, ajuda o pai, quer dizer. Nossa, tomou um socão ainda. Não, não sou. Mas ninguém ganhou ponto. Acho que só ganha ponto de armadilha quando termina, né? É, então. Eu tive uma ideia sensacional aqui, ó. Fecha não, porra. Não, eu não peguei isso. Ah, mano, já botaram o barril. Não, 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 não. Meu Deus, não, não. Não, não, eu morri. Ele tentou fazer isso aqui. Ah, nossa. Eu nunca punça mesmo. Então, eu tentei fazer isso, mas eu morri. Boa, ajuda o Pank. Nossa, o negócio é de descer da puta. Nossa, caramba, panda. Cagou, hein. Negócio girou na hora ali. Bem fácil. Bem fácil. Ah, se vencer mais um, vai ser muito rápido aqui. Vai ter que jogar outro depois. Boa, achei. Opa. O Gu adoro aquele negocinho ali. Não, ferrou. Aqui? Ah, lá. Nossa, mano. Olha o portal ali, gente. Vocês não tem missão, não, velho. Dá pra passar. Vamos ver o que vai ser inútil. Caiu o portal. Quem que caiu? Ah, não, mano. Agora vai ser tensa pra caramba ali, velho. Nossa, agora vai ser tensa demais ali, velho. Não. Eu não tô me enxergando, pô. Tinha que enxergar. Tem como não, punk. Ai, eu fui no portal. Nossa, que cagada. Vocês viram? Eu caí no portal. Vai, Juro, punk. Caramba, que cagão, velho. Caiu no portal e voltou. Eu nem vi. Mas ele vai morrer agora. Não tem como. Tem. Eu até sei o que ia fazer, ó. Opa, eu andei pro outro lado, cara. Ó, agora ele vai. Sabia lá. Boa, boa. Ninguém conseguiu. Ninguém. Ninguém acertou. Oh, as plantinhas são do canal. As plantinhas estão de parabéns. As plantinhas estão de parabéns. Não, não, não. O que? Se eu não pode tirar a planta, eu botei ela de novo. Atiraram o portal aqui. Ai, não, não, não. Não, não, não. Eu buguei minha mente ali, velho. Eu achei que era o cavalo. Cuidado aí, puta. Ah, morri. Ai, meu Deus. Ai, que merda. Quase. Tão perto. Nossa, eu tô com a sua de novo, né, que ali. Ó, me acertou. Como, velho? Ah, eu ia fazer uma tática tão boa aqui agora, mano. Ah, não, cara. Mas, pô, ela tava batendo no outro ali, velho. Ih, tô vendo esse portal, hein. Tá mesmo? Nossa. Bota o celular agora. Portal trouxe lá. Bota no final. Eu caí no meu portal. Não, eu sou muito burro, velho. Nossa. Ah, agora ele faz o editor, velho. Sei lá, o Panda ou o Gu tirou o negócio lá lá. Uma facinha lá embaixo. Boa, Juno Pan. O quê? Juno Pan, você é muito lagado, velho. Ô, o Tiro acertou na sua cara, mano. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Não. Olha, ele tirou ali embaixo. É, ué. Isso que eu falei. Então foi o Gu, meu. Não, não fui eu, não. Traguei ponto. Ah, beleza. Vamos botar de novo ali, gente. Bota a planta ali de novo. Ah, rapaz. Ah, vai pegar a bombinha. Ah, beleza. Não, né? Não, bota o espirizão mesmo. Caraca. Ah, rapaz. Eu não vejo esse o Gu eu ia tirar. Não, aí não. Dois pais. Não é bom senso. Não. 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 Uh, uh. Sobe, sobe, sobe. Subi. Mas finalmente eu tô conseguindo. Ai, meu Deus. Ferrou. Ai, que droga. Ai, consegui. Boa. Ele conseguiu dar-me certinho, mano. Fez bem assim, mano. Olha só que cagou, velho. Você vai ganhar agora. Ai, que filha de tamanho, hein. Batei com o panda. Boa, 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 Chibi. Nossa, eu meio que ela cai. Boa, boa. Boa, 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 gente. Bora dificultar tudo agora, hein. Boa, mano. Tá doido? Caralho. Não, não. Vamos lá, vai. Ai. Não, não. Ah, cai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu fui que eu coloquei. Eu fui que eu coloquei. Não, 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 não. Eu fui que eu coloquei. Ele não tomou. Oi, ele não tomou um soco. Eu não sei, não. Nossa, ferrou. Olha o poder caído dele. E aí, gente, como faremos? Não faz, né? Não tem como, não. Não? Não tem como, velho. Tem que cair em cima da parada que tá atirando, tá vendo? Olha só, tem como elogiar. Passou perto. Uau. Aqui. Segura o triângulo e vai dançar lá. Não. Não dá, cara. Boa ideia. Eu fiquei com medo de desistir ali. Eu perder tudo, tá ligado? De sair da partida. Meu Deus. Nossa, já vai nego botar as bombas aí, ó. Vamos ver aqui. Vai ser mais rápido pra ganhar a partida? Não, 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 não. Não, 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 não. Não inventa, não. Não inventa, não. Deixa ele. Tá. Eu só me livrar desse bicho chato. Não, não tem importar, não. Beleza. Ai, meu Deus. Não. Não. Não, é que a menina era eu, droga. Ai. Eu tô dando a colher nos personagens. O ferrou ali, velho. Tem como chegar ali, não. Não tem mesmo. Não tem como, não. Nossa. Nossa. Boa. Empatou. Vai ter rodada extra? Acho que vai ter vida ou morte. Ih, rapaz. Nossa. Morte súbito. A gente ficar primeiro ganha. Tá ferrou? É, não vai ter como. Acho que tem como sim, ó. É, vai ter quem passar ali, ó. Ah, eu já morri, né? Vou voltar. Nossa, consegui! Boa! Ah, moleque! Caramba, velho. Nossa, na moral, velho. Que ladrão, o quê? Eu pulei ele por cima. Calculei certinho. Que ladrão, pra caralho. Boa, gente. Deixa um like pra essa vitória épica aí. É nóis. Tamo junto. Um abraço e até mais. Falou!